Música Meu nome é Beth Gomes, tenho 56 anos e sou para-atleta. O atletismo na minha vida é tudo, é meu ar, é meu oxigênio, é a minha motivação de querer viver. Santos significa muito para mim, por ter nascido aqui na minha cidade tão querida, desde o meu esporte quando ainda não deficiente, após a deficiência eu tive todo o apoio, não troco cidade nenhuma para mim defender o meu esporte. Música O sonho é trazer uma medalha para a minha cidade de Santos, para todos os brasileiros. Música Eu sou Beth Gomes e sou Santos em Tóquio! Música Música